Olá pessoal, hoje estamos novamente no meu estúdio, no meu setup, para vos falar de uma nova alteração, de uma nova adição que eu tenho ao setup e está relacionada exatamente com a imagem que vocês estão a ver. Isto vai passar a ser uma câmera que eu vou utilizar quando quero gravar algumas coisas no computador e como vocês já podem estar a adivinhar, isto é uma câmera que me vai seguir para todo lado, ou seja, eu vou vos conseguir dar planos diferentes de gravação no entanto, como sempre, eu gosto de melhorar o meu setup e a forma como apresento os vídeos e isto vai ser muito para melhorar os vídeos que eu faço à frente do computador, quando faço tutoriais, até para poder fazer algumas lives e como já podem estar a adivinhar, o que é que eu vou falar aqui? Isto não é uma câmera propriamente dita, mas sim uma webcam da Ozbot, é a Tiny 4K que está colocada em frente ao meu computador e é uma câmera que me permite poder andar pelo meu setup, poder estar sentado e ela vai-me seguir para todo lado, como podem ver e o que é interessante que eu vos posso mostrar aqui, que vocês já estão a ver o meu setup, eu estive a gravar aqui há pouco tempo portanto tenho aqui o microfone e a câmera que andou a gravar a mesa, tenho ali outra câmera mas o que é engraçado é que eu posso estar a fazer estes vídeos e vocês vão estar a seguir-me para onde quero que eu vá Outra particularidade desta câmera é que eu posso dar alguns sinais à câmera para ela fazer certas atividades ou seja, eu posso fazer assim e ela vai fazer o zoom out e vocês conseguem ver a perspectiva toda que a câmera tem depois posso fazer outra vez assim e ela faz um zoom para uma distância que eu pretendo e depois também posso dar este sinal vamos ver se ela reconheceu, não reconheceu peraí e agora ela reconheceu, portanto a partir deste momento ela fica sempre travada na mesma posição e eu poderia andar e ela já não me ia estar a seguir depois faço outra vez um movimento e já está a reconhecer portanto em termos de movimentos eu posso ter estes dois movimentos em que ela faz zoom out faz zoom in e depois bloqueia quando eu preciso que ela bloqueie e depois vai desbloquear outra vez portanto já reconheceu agora se eu andar vou de um lado para o outro e claro que vamos desligar aqui esta luz só para vocês verem vamos posicionar isto mais aqui portanto este será o ambiente que vocês têm quando eu estou a gravar algum vídeo no meu computador quando estou a fazer algum tutorial é esta a imagem que vocês têm e vamos só ativar aqui uma coisa como vocês podem ver esta é a Osbot Tiny 4K é a qualidade que vocês conseguem ter e como sempre eu posso fazer zoom out está aqui a caixa do que é que eu estou a fazer a review e depois volto a fazer o zoom in e vocês voltam a ver só o que eu quero mostrar e agora eu quero vos mostrar aqui um comparativo muito rápido é claro que eu não vou passar pelas configurações de todas as câmaras que eu já tive todas as webcams no entanto eu quero vos mostrar aqui uma pequena diferença no que é que estes pequenos detalhes vão fazendo quando eu estou a gravar ou seja eu no meu canal comecei a gravar muitos vídeos deste estilo com uma Logitech C920 e se nós passarmos para a imagem da Logitech C920 como podem ver portanto temos aqui a C920 temos aqui a Osbot Tiny 4K como podem ver é uma diferença enorme é claro que se a imagem estiver escalada e não estiver a reproduzir em 4K e tivesse uma imagem pequena para fazer pequenas lives para fazer pequenos vídeos isto era mais que o centro vocês conseguiam ver a minha cara conseguiam ver o que é que eu estava a fazer porque eu estaria a transmitir o ecrã mas como podem ver de uma Osbot para uma Logitech a diferença é fenomenal ou seja eu não estou a fazer nenhuma configuração é só para vocês verem a diferença de qualidade depois passei para uma Thrust 4K e como podem ver a Thrust 4K já tem uma qualidade de imagem muito boa comparativamente com a Logitech no entanto comparativamente aqui com a Osbot vocês podem ver que eu não tenho tanto grão ou seja a imagem parece ser muito mais nítida são as duas câmaras 4K mas a Kia da Thrust não parece ter uma qualidade tão boa pelo menos com esta luminosidade ou seja não se esqueçam que eu estou aqui com uma luminosidade estou com os Elgato Keylight Air e estão com 8% de luminosidade e esta era a minha última câmera a que eu andava a utilizar mais recentemente a Facecam a normal que é 1080p portanto claro que uma diferença de 4K para 1080p o mais justo seria fazer o comparativo com a Facecam Pro no entanto eu ainda não tenho a Facecam Pro agora claro que eu acho que para mim é excelente porque eu posso agora estar a fazer às vezes alguns vídeos e trazer mais dinâmica ao que estou a gravar e dar-me mais vontade para fazer vídeos ou seja isto quase parece que estou com uma câmera dedicada a gravar no entanto não deixa de ser uma webcam ou seja eu tenho que ligar esta câmera ao computador através de USB-C ou USB-A e está pronta para utilizar passando só aqui à parte da configuração só para vocês terem um bocado de noção do que é que dá para fazer com o software da OSBOT ou seja eu tenho aqui um software que acho que é bastante simples de utilizar em que posso eu controlar manualmente a gimbal porque isto acaba por ter uma gimbal para poder-me estar a seguir e como podem ver depois isto ajusta posso definir aqui algumas posições de preset ou seja se eu escolhesse ir para um lado e ficar fora de cena e depois que podia carregar no botão de preset eu estou só a usar aqui o Stream Deck porque eu já configurei os botões também podemos configurar os botões no Stream Deck porque isto tem atalhos e como podem ver eu depois posso controlar e fazer o que quiser diretamente através do Stream Deck ou podia ter os atalhos e podia fazer diretamente nas teclas mas ele volta sempre aqui a uma posição pré-definida se eu quiser e depois temos aqui umas configurações para focar automaticamente para a exposição para os balanços ou seja não faltam configurações que vocês podem fazer ou seja eu podia pôr aqui o Background em Blur posso definir depois aqui o nível do Blur que quiser ou seja uma coisa mais fraca ou até mais forte posso fazer aqui retouch da cara e como podem ver em tempo real está-me a alterar a cara e ainda podia fazer aqui umas alterações em termos do corpo em que ele iria fazer isto em tempo real também e além disso depois temos as definições práticas de podermos ativar então a questão dele bloquear o movimento através da mão fazer o zoom e definir qual é o tipo de zoom que eu quero que ele faça além disso como está a dizer em termos de configurações tem aqui as teclas todas que eu configurei no meu Stream Deck ou algumas que eu já configurei e só passando aqui para o site para vocês poderem ver é esta a câmera que eu estou a utilizar Osbot Tiny 4K e basicamente aqui passa um bocado por tudo que eu vos fui mostrando durante a utilização desta câmera que se vocês quiserem ver podem ir ao link que está na descrição e podem ver todos os detalhes da câmera é claro que isto depois não é uma câmera propriamente barata como podem ver esta câmera custa 270 euros se a comprarem aqui pelo site mas comparativamente com o Facecam comparativamente então com a Trust e com a Logitech vocês podem ver que existem aqui melhorias significativas e precisam fazer às vezes apresentações precisam fazer até em termos empresarial vocês têm uma câmera que se precisarem fazer uma apresentação num quadro branco podem sempre afastar e a câmera vai seguir e vocês podem estar a apresentar eu acho que o preço se a câmera for bem utilizada vai justificar tudo o que vocês conseguem fazer com esta câmera e claro que eles estão sempre a introduzir produtos diferentes e produtos novos eles têm também a Osbot Tiny 2 que é aqui uma câmera que ainda tem mais melhorias significativamente com a Tiny 4K claro que também vai ter outros preços eu espero vir também a trazer ao canal esta nova Tiny 2 4K para vos mostrar aqui algumas melhorias comparativamente com a 4K no entanto claro que se formos ver aqui o preço a Tiny 2 já custa 309€ isto acaba por ser mesmo para terem uma câmera dedicada para fazerem este tipo de vídeos portanto pessoal espero que tenham gostado desta apresentação um bocado diferente desta melhoria que eu fiz ao meu setup eu posso me levantar e a câmera vai-me seguir para eu vos poder dar uma perspectiva diferente quando estou a gravar algum vídeo ou seja mesmo quando eu estou a fazer algum vídeo para vocês eu se me quiser levantar para ir fazer qualquer coisa vocês seguem o meu movimento e conseguem e conseguem ter um vídeo diferente do que é habitual esta Tiny 4K em princípio vai passar a ser a minha webcam principal e eu também devo vir a testar a Tiny 2 4K se vir em princípio será melhor claro que passará essa a ser a principal e esta passa a ser secundária até passa a ter as duas uma passa-me a filmar às vezes uma coisa diferente e a outra fica-me mais dedicada para a cara às vezes também para fazer algumas apresentações mais rápidas no computador porque muitas coisas eu não preciso estar a montar o setup se tiver uma boa qualidade de imagem às vezes posso-vos fazer um vídeo nesta perspectiva agora só passando para um teste final que eu já me estava a esquecer neste momento eu estou sem iluminação só tenho ali umas luzes atrás e isto é a imagem que a Osbot Tiny 4K consegue dar ou seja praticamente é como se estivesse a jogar só com a iluminação no fundo seria esta a imagem que conseguia passando para a facecam isto seria a imagem que vocês conseguem na facecam portanto como podem ver a comparação sem grandes configurações é que a facecam fica com uma cor mais escura ou seja nota-se claramente que eu até podia utilizar esta imagem sem fazer aqui grandes adições é claro que o grão está sempre lá isto seria passando para a Trust a Trust realmente não consegue capturar uma boa imagem com pouca luz e passando aqui para a Logitech até não parece ser muito má a captura mas a resolução já é muito mais fraca como podem ver Trust Osbot e a facecam portanto pessoal espero que este vídeo vos tenha ajudado às vezes a descobrirem uma nova webcam para o vosso setup esta é perfeita para o que eu quero fazer claro que é um investimento maior mas para mim é um investimento que faz sentido no sentido em que vai ser usada e vai ser utilizada em toda a vertente ou seja isto mesmo para eu depois poder fazer umas filmagens diferentes vai ser vai ser aqui uma vontade extra que eu tenho para fazer vídeos e para vos apresentar coisas com melhor qualidade e com uma perspectiva diferente como podem ver eu posso estar simplesmente a dar alguns comandos e sem estar a fazer nada sei que estou sempre a ser filmado da melhor forma portanto pessoal já sabem se tiverem alguma questão se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vamos ao próximo vídeo até a próxima tchau